2 terços mais 5 meios elevado a 2. Repetir o parênteses e vou resolver essa soma aqui. Para isso, eu tenho uma dica para você. A gente multiplica cruzado, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. E multiplica os dois de baixo, 3 vezes 2, 6. Agora é só fazer essa soma aqui, 4 mais 15, 19. E eu repito 6, lembrando que estava elevado a 2. 19 elevado a 2 é 19 vezes 19, que dá 361. 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, que dá 36. Então, nossa resposta fica 361 sobre 36.